O vereador professor Gilson esteve nesta segunda-feira na rua Teodoro Passo, no bairro Fortaleza Alta. No encontro com a comunidade, algumas demandas foram repassadas ao parlamentar. Uma delas foi a situação da obra de pavimentação da via, que nem está pronta ainda, mas já apresenta defeitos. O que a gente está reivindicando é que realmente eles cumpram o que prometeram, entregar a obra no prazo, com todas as irregularidades resolvidas, tem vários pontos de calçada rompida, um barranco que desceu lá, que eles têm que fazer uma contenção ali, as entradas de garagens que prometeram botar uma tela, e você vê a promessa deles é a primeira quinzena de março entregar essa obra pronta. Você não vê nenhum operário trabalhando aqui, a obra está, nós percorremos a obra inteira e não tem ninguém trabalhando. A obra já passou do prazo do combinado e até agora não foi concluída, e ainda passamos mais dificuldade, que agora, além de não estar entregue, já estamos enfrentando vários problemas, como está rachando calçada, bocas de lobo, como remendos já no asfalto ainda nem inaugurado, e a gente tem muita preocupação que vão entregar a obra sim, e depois a gente não vai ter um serviço de boa qualidade. Cerca de dois quilômetros da rua Teodoro Passu foram pavimentados. A via também foi alargada e recebeu passeios e ciclofaixa. O custo da obra é de 2 milhões e 900 mil reais. Se não tiver uma fiscalização como a gente está fazendo agora, pode ver que é uma obra que não foi inaugurada ainda, a gente pode observar que são vários pontos de problemas, a gente observou calçadas que não estão bem feitas, a parte aqui, o asfalto já pode ver que já tem tapa-buraco, ou seja, são vários problemas que a gente observa que tem que ser fiscalizado, ou seja, a empresa não pode entregar uma obra dessa se não estiver bem feita, e alguém tem que cobrar. Eu como vereador faço minha parte, mas e cadê os engenheiros, cadê os fiscais que tem que fazer a sua parte, cobrar e fiscalizar para que não entregue uma obra já entregue de certa forma mal feita. Nós precisamos cobrar, o serviço público tem que ser feito dessa forma, com muito carinho, porque é dinheiro público e não pode ser jogado fora. Além da situação da obra, o vereador também foi informado pela comunidade local sobre a necessidade de limpeza do ribeirão. Outros moradores solicitam a obra de manutenção para evitar estragos maiores com as chuvas. Mais um problema como tantos outros ribeirões que nós temos na cidade. Então realmente tem que se olhar com carinho, fica essa briga de empurra, empurra, a FAEMA joga para a Seúrba, a Seúrba joga um para o outro, tem que resolver de uma vez, e nós temos que fazer um planejamento para, a longo prazo, fazer todo esse trabalho nesses ribeirões da cidade. Ali dá um monte de problema para a comunidade, a água vem, invade, tem comércio ao local, tem escola próspera, o próximo passo que é o que me cabe é fazer justamente isso, requerimentos, cobrar na tribuna e cobrar pessoalmente. Vou eu pessoalmente falar com o secretário de serviços urbanos, o secretário de obras e o presidente da FAEMA. Nós vamos sentar com eles, apresentar esses problemas e eles vão ter que trazer uma solução. E se for necessário, a gente vai usar os meios legais para que de fato resolva esse problema o mais rápido possível para a comunidade.